Em relação ao caso de Eber Ferreira da Silva, 33 anos, mais conhecido como Tarado do Boné, que foi preso no dia 7 de setembro de 2015, suspeito da autoria de pelo menos 19 crimes de estupros, exames de DNA já apontaram que houve o abuso sexual em pelo menos 4 casos. Sim, na verdade nós tivemos outras provas em cada inquérito policial, ele era um suspeito de quase duas dezenas de estupros aqui na cidade de Maringá e com a chegada dos exames de DNA associados a casos em que foi possível a coleta nas próprias vítimas de material genético do autor dos crimes, isso viabilizou que se comprovasse tecnicamente que ele seria o autor desses crimes. Doutor, além disso, já na ocasião em que os crimes aconteceram, houve inclusive reconhecimento por parte de algumas vítimas. Sim, foram várias provas que foram colhidas nos inquéritos policiais respectivos, principalmente as próprias vítimas apontaram as características do suspeito que havia praticado crime sexual contra elas e essas próprias características viabilizaram o reconhecimento das mesmas quando houve a prisão desse rapaz. A investigação, todas as investigações, elas foram conduzidas pela delegacia da mulher aqui de Maringá. Essa prova técnica, essa prova pericial que foram os exames de DNA só vieram mais para comprovar a tendência, a vida delituosa desse criminoso que agia aí na área central da cidade de Maringá estuprando mulheres. Ele sempre negou, vem em mente, doutor, mas não há como fugir da realidade. Sim, não há como fugir. Nós tivemos reconhecimentos por parte das vítimas, como já frisei, e essa prova pericial não resta qualquer dúvida de que se trata desse indivíduo como o autor dessa série de crimes de natureza sexual praticados aqui na cidade de Maringá. 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 Maringá.